Fala galera, passa Jesus na vinheta de Deus Vamos aqui hoje com mais uma videoaula Da música Há um vazio do Delino Marçal Então se você quer aprender a tocar essa música Fique comigo até o final Que nós vamos aprender a tocar juntos, beleza? Então antes de tudo galera Eu peço a vocês que se inscrevam no canal Deixem seu like, compartilhem com seus amigos E não se esqueçam Ative o sininho das notificações Para vocês não perderem os nossos conteúdos Beleza? Então vamos lá galera As notas dessa música é a seguinte Lá com quarta Sol Dó Mi menor Si menor E Ré Beleza? Então tá Nós vamos começar aqui A música Só que as batidas da música É a seguinte Vamos lá Baixo Depois baixo Cima Baixo Cima Depois baixo Depois baixo Cima Baixo Cima Aí fica assim Aí fica assim Aí fica assim Entenderam? Então vamos lá A introdução da música é a seguinte Começo com Lá com quarta Sol e Dó Tá? Deixa eu sei lá Aí né Deixa eu sei lá Sol E Dó Beleza? A introdução é desse jeito Aí vem a primeira estrofe da música Tá? Começa com Sol Primeira estrofe é só Sol e Dó Tá? Fica assim Começa com Sol Todo homem tem um vazio dentro de si Fica assim Todo homem tem um vazio dentro de si Dó Do tamanho de Deus Que dinheiro nem prato nem ouro Pode preencher Entenderam? Então você vê que é só Sol e Dó Tá? Aí vem a segunda estrofe da música Tá? Mi menor Ré e Dó Tá? Aí fica assim Ó Mi menor Jesus é o caminho A verdade é o fim É Ele a porta é a saída Dó É a luz Que ilumina E o ser Beleza? Aí vem a terceira estrofe da música Mi menor Ré e Dó Também Tá? Começa assim Ó É E sem Deus Sem Deus Nada por ninguém fazer Beleza? Então tá Terceira estrofe é desse jeito aí Agora a gente vai pro refrão da música Tá? O refrão da música é Sol Se menor Se menor Dó Sol E Ré Vou deixar tudo aqui do ladinho pra vocês pegarem Fica assim ó É Começando Há um vazio Dentro de você Que só Jesus Pode preencher Ele te ama Ele te ama Beleza? O refrão vocês repete duas vezes Tá? E aí a gente vai passar agora a outra parte É Da música Só que é assim O que acontece Ele canta a música Até nada eu poderei fazer Depois ele repete de novo Todo homem tem um vazio dentro de si Tá? E aí ele canta O refrão também Né? Aí depois ele cai na parte Ele te ama Que eu vou passar aqui agora Aí as notas dessa parte É Dó Mi menor Dó Sol E Ré Tá? E fica assim ó Ele te ama Te ama Te ama Ele te ama Te ama Te ama Ele te ama Te ama Te ama Ele te ama O que acontece? Ele repete isso Né? Essa parte aí Essa parte é a primeira parte Né? É como se fosse a Quarta estrofe Né? Depois do refrão Tá? Aí ele repete novamente Né? E ele te ama Né? De novo Essa mesma estrofe aí Tá? Todinha Depois ele volta no refrão Tá bom? Só passando mais uma vez Pra vocês verem Que é a segunda parte Dessa estrofe Que no caso seria A quinta estrofe Né? Ele te ama 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 Beleza? Aí são as mesmas notas Tá? Que eu já passei aqui Dó, Mi menor, Dó, Sol e Ré Tá bom? Depois disso ele volta no refrão Repete novamente Tá? Tudo, né? E aí depois ele finaliza Né? É... Fala assim, ó É a frase assim, ó Todo homem tem o vazio Dentro de si Aí, né? Depois vem Do tamanho de Deus E finaliza E essa frase aí É o que? Sol Ré Sol E dó Beleza? Então galera É isso aí Eu tô tentando mudar As nossas videoaulas aqui Tá? Tentando cantar pra vocês Pra vocês pegarem certinho Aí e tal Eu vou deixando as notas Do lado A letra E do lado direito Né? Eu vou tá Deixando aí também É... O desenho, né? Da nota Tá bom? Pra quem às vezes não sabe, né? Pegar Aí eu vou deixar pra vocês certinho Aí se você estiver gostando Deixa aqui o seu like Compartilha aqui Fala que tá tudo ok Ou se não tá Comenta aí abaixo Por gentileza Que isso vai ajudar nós A tá melhorando A cada dia mais pra vocês Tá bom? Então é isso aí galera Espero ter ajudado vocês Que Jesus abençoe suas vidas Amém? Com Deus